O Waterhound é uma raça de cães de grande porte originária da Inglaterra e, como o seu nome indica, foi criada para caçar lontras. Esta raça rara é conhecida pelo seu pelo denso e patas com membranas, um olfato apurado e afinidade com a natação. É por isso que estes cães grandes eram ideais para a caça às lontras. Foram criados para serem exímios nadadores, desde a parte superior da sua pelagem impermeável até a parte inferior das suas grandes patas com membranas. A caça à lontra, agora proibida, era praticada pois, na Inglaterra medieval, uma enorme população de lontras se alimentava de peixes em rios e lagos. Assim, para proteger esta valiosa fonte de alimento, eles eram utilizados em matilhas para proteger os lagos de peixe e controlar a população de lontras. Atualmente, restam muito poucos Otterhounds no mundo e são considerados criticamente ameaçados de extinção. No entanto, apesar da sua raridade, eles são cães amigáveis e são ótimos animais de estimação. São gentis e pacientes com as crianças e dão bem com outros cães e animais.